Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Kátia Gomes e estamos de volta com o programa STJ Notícias. Ministros reafirmam que não existe previsão legal de registro nos Conselhos de Educação Física para treinadores de tênis. O Tribunal nega a redução de pena para ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Você vai ver também, o presidente do STJ lança projeto Empatia para novas ações de acessibilidade e inclusão no tribunal. E ainda, matéria especial apresenta o importante papel do Superior Tribunal de Justiça. O STJ Notícias começa agora. Nossas gravações estavam suspensas por causa das medidas de segurança à disseminação do novo coronavírus. Agora, seguindo o devido protocolo sanitário, vamos voltar a exibir o STJ Notícias para levar até você o que acontece no Tribunal da Cidadania. Em agosto, o tribunal mudou de gestão. Assumiram os ministros Humberto Martins na presidência e Jorge Mussi na vice-presidência até 2022. Eles defendem uma gestão participativa com todos os outros ministros do STJ. Para entender a importância dessa construção coletiva para o judiciário brasileiro, é importante entender o papel do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver? Localizado em Brasília, a capital do país, o Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por uniformizar a interpretação das leis federais em todo o Brasil. Criado pela Constituição Federal de 1988, o STJ é o guardião dos direitos dos brasileiros. Em 31 anos de existência, já julgou mais de 7 milhões de processos. E essas sentenças orientam as decisões de juízes em casos semelhantes nos quatro cantos do país, afetando o dia a dia de 212 milhões de pessoas. À frente dessa importante missão estão 33 ministros, entre homens e mulheres, vindos de diferentes estados e regiões. Diversa também é a distribuição das cadeiras da corte, feita de forma democrática e com a colaboração dos três poderes. Um terço das cadeiras do tribunal é preenchido por membros da Justiça dos Estados, outra parte por representantes da Justiça Federal. A última é dividida entre o Ministério Público e os advogados indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil. Juntos, os 33 ministros do tribunal formam o Plenário, órgão liderado pelo presidente do STJ. E é onde se discutem as questões administrativas de responsabilidade dos magistrados, como alterações no regimento interno, eleições de presidentes, vice-presidentes e de candidatos a ministros do tribunal. Os 15 ministros mais antigos formam a Corte Especial, o órgão jurisdicional máximo do Superior Tribunal de Justiça. Sob a direção do presidente da casa, a corte julga casos que envolvam, por exemplo, governadores e desembargadores e dá a última palavra na aplicação da legislação federal. O tribunal se estrutura em três sessões especializadas, cada uma composta por dez ministros. A primeira analisa e julga processos sobre direito público, como questões sobre a cobrança de impostos, previdência social, danos ao meio ambiente e improbidade. A segunda trata sobre direito privado e cuida de casos como processos que envolvam o Código de Defesa do Consumidor e de direito de família. Já a terceira tem como responsabilidade o direito penal, casos de crimes, tráfico de drogas, redução de penas e habeas corpus. Mas nem todos os casos precisam passar pelas turmas. Quando a ação se refere a um entendimento já consolidado na casa, o ministro pode sozinho decidir o recurso. Essa é a decisão monocrática. Juntos, nossos ministros julgam mais de 519 mil processos por ano. São mais de 15 mil casos para cada ministro. O conjunto dessas decisões tomadas pela Corte sobre determinada matéria forma uma jurisprudência. E a jurisprudência do STJ norteia o trabalho da Justiça Brasileira e pode ser consultada através do site do Tribunal. O STJ hoje é o tribunal que decide com relação à vida, o patrimônio, a família, as relações entre as pessoas, seja no campo do direito público, do direito privado e do direito penal. É um judiciário à disposição do cidadão brasileiro. Por isso que tem o seu nome, Tribunal da Cidadania. O STJ tem se modernizado ao longo dos seus 31 anos de criação. E muita coisa mudou, tanto na forma de julgar, como na maneira que o tribunal se comunica com a sociedade. Somos uma das cortes mais informatizadas do planeta. No portal do STJ, desde 2009, os operadores do direito podem acessar a íntegra dos processos em tramitação. E desde 2013, já não é preciso vir à Brasília para dar entrada em uma ação ou recurso. Os casos são enviados ao STJ em formato eletrônico. E tudo é feito pela internet, com segurança garantida por certificação digital. O tribunal ainda trabalha pela implantação de uma gestão pública mais sustentável e estimula os servidores a usarem de maneira responsável os recursos naturais, materiais e financeiros do STJ. Todas essas atitudes se refletem na diminuição dos impactos ambientais inerentes ao funcionamento do órgão e na economia de recursos públicos. A produção de notícias para o site oficial é intensa e diária. O mesmo trabalho é feito nas redes sociais. As ações do tribunal podem ser acompanhadas pelo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. O Tribunal da Cidadania também abre as portas para a comunidade, por meio de diversos projetos sociais e educativos. As visitas guiadas mostram a um público diversificado o funcionamento do Superior Tribunal de Justiça. É assim que o Superior Tribunal de Justiça trabalha para defender os direitos do cidadão, com transparência, agilidade nos procedimentos, respeito à diversidade do nosso povo e responsabilidade socioambiental. É assim que o STJ cumpre sua maior missão, ser o Tribunal da Cidadania. Entendeu a importância do STJ? Então agora você vai conhecer decisões do tribunal que impactam diretamente na vida do cidadão. É no próximo bloco. Não saia daí! Olá, estamos de volta com o STJ Notícias. Em razão da pandemia da Covid-19, no mês de março, o Superior Tribunal de Justiça implantou o trabalho remoto. Pensa que as atividades ficaram mais morosas? Não. As sessões de julgamento da Corte Especial e das turmas passaram a ser virtuais. Desde então, o STJ já proferiu mais de 378 mil decisões. Decisões que impactam em toda a sociedade. Quer ver? Ao analisar um recurso que chegou ao tribunal, os ministros da segunda turma reafirmaram que não existe previsão legal que exija registro de treinadores de tênis nos Conselhos de Educação Física. Assim, autorizaram o instrutor a exercer a atividade sem o registro. A história do Henrique com o tênis começou quando trabalhava como boleiro, repondo as bolas durante a partida. Mas a paixão pelas quadras foi crescendo e ele quis ir além. Eu conheci um professor que me indicou para começar a jogar tênis. Começou a ter esse percurso de eu treinar, começar a competir. Viajei em muitas áreas do país. E aí, aquele gosto de poder passar o conhecimento que eu recebi. O sonho foi concretizado, mas depois de alguns anos já dando aula, ele foi impedido de continuar o trabalho. Porque o Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal exigiu um registro. Aí eu vim em 2018, comecei a entrar em processo de justiça para poder me fazer a liberação de poder dar aula. E aí eles pegam o meu percurso, o tempo de experiência, como professor, jogador de tênis. E conseguem fazer uma liberação na justiça para poder eu continuar dando aula sem o que o CREF me impeça. Pela minha experiência, pelo tempo do tênis que eu passei, eu consegui totalmente fazer e dar a aula de tênis sem precisar do certificado. Casos como o do Henrique são muito comuns. E um deles chegou ao Superior Tribunal de Justiça em recurso especial contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que entendeu que um homem poderia dar aulas de tênis desde que não fizesse o preparo físico dos alunos. O Conselho Regional de Educação Física da Quarta Região, autor da ação, além de tentar impedir que o treinador exercesse a profissão, pediu que o assunto fosse analisado sob o rito dos repetitivos. O pedido buscava o reconhecimento da obrigatoriedade do registro de treinadores de atividades físicas com impacto na saúde das pessoas. O relator foi o ministro Herman Benjamin, que descartou a afetação do recurso sob o rito dos repetitivos, porque o caso se tratava de um professor de tênis, e com o recurso se pretendia que fosse adotada a mesma solução jurídica para instrutores de outras atividades, como aula de dança e artes marciais, por exemplo. Em relação ao caso do processo, o ministro citou precedentes do STJ no sentido de não existir previsão legal expressa que exija registro de treinadores de tênis nos Conselhos de Educação Física, e assim autorizou o homem a exercer a atividade. Também foi no julgamento de um recurso especial que o STJ confirmou que um vigilante, que ficou paraplégico após ser atingido por um tiro disparado pela polícia, vai receber R$ 450 mil de indenização. Os ministros consideraram o dano gravíssimo. De acordo com o processo, na época do fato, o homem tinha apenas 25 anos e exercia profissão regular. Por isso, ao julgar a ação de responsabilidade civil contra o governo do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do DF, além de estabelecer o pagamento de pensão vitalícia, aumentou o valor da indenização de danos morais e estéticos de R$ 150 mil para R$ 450 mil. O vigilante ficou paraplégico após ser atingido por um tiro acidental disparado por um policial. O governo do Distrito Federal entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Argumentou ter havido violação do Código Civil. Alegou também que o valor definido a título de danos morais e estéticos seria alto demais e estaria em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, afirmou que a paraplegia permanente representa gravíssimo dano moral e estético. Por isso, devem sim ser calculados separadamente, conforme a súmula 387 do STJ. O ministro citou ainda o artigo 944 do Código Civil, que determina que a indenização seja medida pela extensão do dano. Herman Benjamin disse ser difícil imaginar prejuízo pessoal mais extenso do que a paraplegia permanente. Desta forma, a segunda turma confirmou decisão do TJ, que elevou o valor da indenização. Em outro julgamento, baseado na tese do STJ de que a perda do cargo se refere àquele que o agente público ocupava quando praticou o delito, os ministros afastaram a perda do cargo de professor a um homem que cometeu crime quando era prefeito. Os ministros da quinta turma do STJ reformaram o acórdão que havia decretado a perda do cargo público de um professor como efeito secundário da condenação por corrupção, crime cometido quando o exercia ao mandato de prefeito. Ele foi condenado a cerca de 17 anos de reclusão em regime inicial fechado e a 50 anos de detenção em regime inicial semiaberto por integrar a associação criminosa que praticava fraudes em concursos públicos e licitações. Como efeito extra-penal da condenação, foram decretadas a perda do cargo público de professor e a proibição de exercer qualquer função pública pelo prazo de oito anos. Ao analisar o recurso do ex-prefeito, o relator ministro Joel Ilan Passiornik pontuou que a sentença condenatória entendeu que a aplicação da perda do cargo de professor seria necessária por se tratar de ação penal que envolvia crime contra a administração pública. Porém, o relator ressaltou que o STJ afirmou a tese de que a perda do cargo se refere àquele que o agente ocupava quando praticou o delito. Assim, o efeito secundário da condenação foi afastado, uma vez que o colegiado entendeu que a atividade de professor não tinha relação com os fatos investigados na ação penal. Em mais um caso, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a partilha de imóvel irregular em ação de divórcio. Em uma ação de divórcio, a partilha de bens leva em conta tudo o que foi adquirido pelo casal. Investimentos, propriedades constituídas formalmente e tudo o que tem expressão econômica, mesmo que não seja legalmente regularizado ou registrado oficialmente pelo casal, como imóveis em lotes irregulares onde existe apenas o direito de posse. Esse entendimento foi firmado pela terceira turma do STJ ao julgar recurso envolvendo um divórcio litigioso. O caso teve origem em São Paulo, onde o Tribunal de Justiça Estadual entendeu não ser possível a partilha dos direitos possessórios sobre um imóvel localizado em área irregular. Para o tribunal, só após a regularização do bem, a sobrepartilha poderia ser requerida. No STJ, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, lembrou que a partilha do patrimônio está normalmente associada à ideia de divisão final na solução quanto à titularidade dos bens. Durante o voto, ela esclareceu que nos casos em que a falta de regularização do imóvel não é por má fé ou desinteresse das partes, mas por outras razões como a incapacidade do poder público de promover a formalização da propriedade, os titulares dos direitos possessórios devem, sim, receber a tutela jurisdicional. A ministra acolheu o recurso por entender ser uma solução de caráter particular e imediato, no que diz respeito exclusivamente à dissolução do vínculo conjugal, afastando a um segundo e oportuno momento as eventuais discussões quanto à regularidade e formalização da propriedade sobre o bem do imóvel. A turma seguiu o voto da relatora. Agora vamos ver uma decisão monocrática da ministra do STJ, Laurita Vaz. Ao analisar um recurso, a ministra considerou que o agravamento da pena por corrupção determinado pela segunda instância estava de acordo com a jurisprudência do STJ e negou o pedido da defesa para reduzir a pena do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. As informações com a repórter Marina Campos. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Ricardo Alack faria parte de organização criminosa voltada para a exploração do jogo do bicho. Em primeira instância, ele foi condenado a cinco anos e nove meses de reclusão por corrupção passiva, pena fundamentada, entre outros motivos, pelo fato dele ter conhecimento da lei penal e exercer as funções de delegado e chefe da Polícia Civil. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ao julgar a apelação, manteve a pena base acima do dobro da pena mínima, também pelo fato de o condenado ser delegado de polícia e se utilizar do cargo de chefia para solicitar vantagem indevida. Assim, a pena foi fixada nos atuais quatro anos e seis meses de reclusão. No abescorpos submetido ao STJ, a defesa pediu a redução da pena para três anos e três meses, sob a alegação de que o exercício do cargo na Polícia Civil foi considerado duas vezes como circunstância desfavorável para aumentar a pena base, o que configuraria dupla punição pelo mesmo fato, não admitido no direito brasileiro. A relatora do pedido, ministra Laurita Vaz, ressaltou, entre outras coisas, que o acordo do TRF-2 quanto à dosimetria da pena pelo crime de corrupção passiva é fundamentado e está de acordo com a jurisprudência do STJ. A relatora disse ainda que o cargo de delegado não se confunde com a função de confiança exercida como chefe de polícia. Desta forma, não houve dupla punição. E no próximo bloco, você vai ver que as sessões de julgamento continuam remotas, mas pouco a pouco, o trabalho presencial no tribunal retoma com toda a segurança. Eu volto em instantes. Olá, estamos de volta com o STJ Notícias. O Superior Tribunal de Justiça está retomando aos poucos as atividades presenciais. Todas as medidas para garantir a segurança dos ministros, servidores e colaboradores estão sendo tomadas. Eu vou te mostrar que o tribunal desenvolveu, inclusive, um protocolo sanitário de medidas de prevenção ao coronavírus que está sendo seguido pela corte. Vamos ver? O Conselho Nacional de Justiça publicou em junho a resolução número 322 autorizando o restabelecimento das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário, observados os cuidados necessários para evitar a proliferação do coronavírus. Seguindo essa orientação, o Superior Tribunal de Justiça editou duas resoluções. Uma disciplinando a retomada gradual dos trabalhos presenciais, com limitação de 25% da lotação de cada unidade, e a outra restabelecendo que aqueles que fazem parte do grupo de risco devem permanecer em trabalho remoto. Vamos trabalhar e sempre defender em primeiro lugar a saúde e em primeiro lugar a vida, a vida e a saúde. E estamos tendo todos os cuidados necessários em distanciamento e obediência aos 25%, mas dentro de todas as regras de proteção e garantia ao servidor. Seja na área da saúde pessoal, seja na garantia da saúde como proteção a outras pessoas, para evitar qualquer contaminação do vírus da Covid, principalmente na proteção da vida e da saúde. Várias iniciativas e orientações têm sido reforçadas dentro do STJ para proteger a saúde daqueles que trabalham e transitam no tribunal. As máscaras de uso obrigatório têm se destacado como uma das formas mais eficazes de proteção contra o vírus. A orientação é que as máscaras de tecido, essas que a gente usa e lava logo em seguida, sejam priorizadas. Isto porque é importante manter as descartáveis disponíveis para os profissionais da saúde. E é também uma forma mais sustentável de se adaptar a essa nova realidade. Mas se estiver usando as descartáveis, elas devem ser colocadas em um saco plástico e jogadas no lixo do banheiro. Mas o STJ foi além, disponibilizou uma lixeira específica para esse tipo de material contaminante. A preocupação do STJ com o descarte das máscaras, ela está relacionada à questão da produção do resíduo. E o fato desse resíduo ser um resíduo contaminante. Eu acho que a gente tem um cuidado com o outro. Eu acho que a empatia agora é muito importante. Todas as orientações sobre medidas de segurança no retorno ao trabalho presencial foram reunidas em uma cartilha lançada pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ. O manual diz, por exemplo, que as pessoas devem manter entre si uma distância mínima de dois metros em todos os ambientes do tribunal. Que é importante evitar reuniões presenciais e, na medida do possível, flexibilizar os horários de intervalo para não causar aglomeração. Você já tentou entender o que seu amigo, parente ou colega de trabalho sente? Ou qual situação está passando no momento? Esse exercício comportamental se chama empatia. E agora está sendo aplicado no STJ com um projeto lançado pelo presidente do tribunal, ministro Humberto Martins. A ideia é melhorar as relações de trabalho e promover a inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Vamos ver o que ele disse durante o evento de lançamento. Vamos exercitar a nossa capacidade de conexão, de ir totalmente do nosso mapa do mundo para o mapa do mundo das pessoas ao nosso redor. Isso é o que este projeto empatia nos propõe. Eu convido a todos a seguirmos juntos para que este momento crítico seja vencido com dignidade, respeito, igualdade e solidariedade. A ministra Nancy Andrigui, que é presidente da Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão do STJ, acredita que com esse projeto será possível colaborar efetivamente para o alcance de dois objetivos estratégicos do tribunal, promover a cidadania e oferecer serviço de qualidade, tanto para o público interno como para o público externo do STJ. Vamos ver também o que ela disse. Queremos promover diálogos sobre a inclusão social e a dimensão atitudinal, que embasa o plano de ação da Comissão de Acessibilidade e Inclusão deste tribunal. Queremos promover a empatia como uma ferramenta de compreensão e aplicabilidade dos direitos humanos e, principalmente, da cultura da paz. É isso. O STJ Notícias chega ao fim. Toda semana você acompanha aqui as novas decisões e as informações atualizadas do Tribunal da Cidadania. Você também pode saber tudo o que acontece no tribunal pelas redes sociais ou pela página do STJ na internet. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos de novo na semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau.